A fragilidade do futebol leonino, com o meio campo de seda, a defesa foi o caos. Com três centrais que raramente se encontraram, denotaram falta de entrosamento, incapacidade na marcação, mau posicionamento no terreno, oferecendo ao adversário largos espaços para a sua manobra, e não só para o remate. Manobrando com a vontade, a meio campo, com o Sporting a conceder largas zonas de terreno sem marcação, o Dinamo jogou o seu futebol pelos flancos, tirando partido dos corredores abertos concedidos pela formação portuguesa. O Dinamo utilizou também o espaço concedido para os remates de meia distância. A atenção de Ivkovic disfarçou a falta de segurança da defesa leonina. Sem incisão na marcação ao meio campo, o Sporting foi sucessivamente envolvido por um futebol simples de poucos toques, mas muita velocidade por parte do Dinamo. Centro de Moga, Constantino Pana, a barra. Repare na repetição. Ivkovic, um nada adiantado, Pana tentando o chapéu de pé direito ao ferro. Aos 30 minutos o gol lança a linha, centro, centrais do Sporting no chão, Gersten Maia a capsear com êxito. Os romenos davam expressão ao seu melhor futebol, ao futebol de ataque que haviam preparado, e que o Sporting, sem concentração, não mostrava capacidade de resposta. Na repetição, repare, quatro romenos na área leonina, para dois defesas. Supremacia total do Dinamo. Marinho, lateral direito, na segunda parte, entrou para o lugar de um central venácio. Todavia, pouco melhorou o índice de produção do futebol leonino. Douglas, sem marcação, com cabeceamento colocado, criou a primeira ocasião de gol do Sporting. Steléia, com reflexo e elasticidade, foi buscar a bola. Excelente o cabeceamento, bem colocado, mas Steléia também, muito bem a responder. Repare no espaço dado pelo meio-campo do Sporting. Marianne Pana, centrais do Sporting, sem poder de marcação, Ivkovic a ver pela segunda vez a bola tabelada na vara. O guarda-redes do Sporting seguiu com um golpe de vista perigoso a linha da bola, rematada por Moga. Douglas, cadete, remate de pé direito ao poste. A melhor oportunidade do golo dos leões. Na repetição fica a ideia da posição irregular de cadete, em má forma, de ângulo difícil, sem apoio no lance, foi tudo quanto pôde fazer, tentar meter a bola entre Steléia e o poste. Leal, Douglas, boa rotação com mudança de pé, todavia bola muito levantada. Continuando a beneficiar de espaços para a sua manobra coletiva, no início do prorrogamento foi o Dinamo, a equipa que continuou a ser mais perigosa. Ivkovic, de novo, foi chamado. A intervenção, extremamente difícil. Batido Leal, não houve compensação. Com espaço, saiu o centro para o cabeceamento de Pana. Ivkovic defendeu mesmo ali, sobre a linha de gol. A ação ofensiva rápida do Dinamo, com o Sporting parado no terreno, a não cobrir o flanco. Luizinha tocar a bola em esforço, à base do poste, a substituir Ivkovic. Aos 16 minutos da segunda parte do prolongamento, o segundo golo do Dinamo. A tal falta de marcação ao meio campo, lentidão na ação do coletivo do Sporting, e falta de velocidade dos centrais a virem ao de cima. Moga rompeu, centrou e Gerstenmaier marcou. O Sporting acabava de ser bem eliminado. Mais força, mais velocidade de Moga, depois foi só colocar ao alcance do cabeceamento de Gerstenmaier, que surgiu solto a concretizar com excelente impulsão. A pôr a Nô, a fragilidade do coletivo, Lirino. O Deus do Sporting gás. Vínhamos com uma vantagem de um golo, não conseguimos segurar essa vantagem, acabámos por perder o jogo sem conseguir fazer nenhum golo fora de casa. Penso que os responsáveis mais diretos por esta não passagem eliminatória somos nós. Uma equipa bastante lenta e inibida a sair da defesa para o ataque. É dizer, nós, ultimamente, temos tido bastantes jogos. É natural que isso aconteça. A equipa talvez tivesse sentido um bocado presa, a sair da defesa. Mas o que interessa é que não conseguimos passar a eliminatória, não é? Era importante para si, vai lá, como na primeira grande época de sénior em afirmar-se, principalmente na Europa. Foi um duro golpe, não? Quer dizer, eu penso que era importante, não só para mim, mas o mais importante era para a equipa, para o clube em si, porque nós ao sermos eliminados logo na primeira eliminatória, vai ser um prejuízo muito grande, em termos financeiros e em termos de equipa, vamos ver se conseguimos agora partir para outros objetivos. Os jogadores do Sporting têm consciência que têm que reagir a esta situação o mais depressa possível? Sim, sem dúvida. No sábado já temos um jogo também difícil. Agora resta-nos pensar e tentar fazer o melhor possível no campeonato e nas competições que se tem. Qual a explicação para uma exibição tão descolorida como a desta tarde? Nós optamos por superar o adversário e o adversário começou a ganhar confiança e foi-nos difícil sair um pouco da teia que o adversário nos montou também. E depois aconteceu, o que se pode dizer, a desgraça dos golos que sofremos. O Sporting foi sempre uma equipa que realmente não foi muito rápida a sair para o ataque, não só por mérito do adversário, mas também, penso eu, por culpa própria. Eu vi muitas vezes o cadete sozinho lá na frente, à espera que realmente os seus companheiros subissem. Aconteceu variadas vezes isso. É verdade, deveríamos ter sido mais rápidos, já que jogamos a esperar, deveríamos ter sido mais rápidos a meter a bola na frente, para termos aproveitado a minha velocidade e do balacó. Por vezes demoramos bastante e isso foi por judicial para nós. É um duro golpe para um clube, para uma equipa que tinha, que vinha para esta época com grandes aspirações. É, é um grande golpe, tanto a nível desportivo como a nível financeiro, visto que os jogos da UEFA ajudam muito o clube a nível financeiro. E esta é a nossa eliminação cá.